O Zé Carancho 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 Tanto bicho com nome de gente Tanta gente com nome de bicho E tem bicho com nome de bicho Que baralha a cabeça da gente Mas o nome de gente ou de bicho É o de menos na vida da gente Tanto bicho vivendo igual gente Tanta gente atirada igual bicho Tanto bicho vivendo igual gente Tanta gente atirada igual bicho Tanto bicho vivendo igual gente Tanta gente atirada igual bicho